Olá meu amigo, olá minha amiga que chegou aqui ao nosso universo do Clarividência Online. Sejam todos sempre muito bem-vindos e sempre muito bem-vindas. Estamos aqui hoje com o tema, o que está por vir na sua vida amorosa, futuro imediato. Lembrando a todos vocês que o vídeo não tem prazo de validade, o importante é quando ele chega até você. Tenho certeza que você não está aqui à toa e há sim uma mensagem para ser canalizada do universo por meio dos nossos instrumentos pra você. Temos uma constante frequência de vídeos aqui em nosso canal, temos uma média de dois a três vídeos por dia, depende de como está a nossa produção, sempre visando atender a todos. Sabemos que lidamos no YouTube com a plataforma que atinge milhares e milhares de pessoas, então é importante cada um ter uma opção de escolha e cada pessoa tem a sua história, então seria muito pouco limitar um vídeo pra todo mundo. Então por isso a gente sempre busca publicar, trazer uma média de dois a três vídeos, vídeos assim mais completos, além dos short vídeos, que são vídeos de menos de um minuto, que a plataforma tem aí ajudado a gente, nós produtores de conteúdo também, pra que possamos divulgar mais o nosso trabalho e assim atingir mais pessoas. Então nós estamos com essa frequência de duas mesas completas, onde vem uma tiragem mais profunda, a gente pode fazer essa troca de ideias, né? E os short vídeos, que são vídeos curtinhos, que você pode aí compartilhar no zap zap, nos aplicativos vizinhos, temos também as nossas contas lá, convido você a conhecer e agradeço a interatividade de cada um de vocês, que tem ajudado muito o nosso trabalho. A via de mão dupla, da mesma forma que desejamos realmente que vocês conquistem vitórias, sucesso, progresso, enxerguem outras perspectivas, pra que assim vocês possam alcançar aquilo que sonham e desejam. Nós também aqui estamos trabalhando duro com a nossa equipe. Muito obrigada de coração. Vamos, então, trabalhar. Eu vou pedir pra você se conectar com uma das duas opções de leitura. O que está por vir na sua vida amorosa? Temos o nó celta e o olho que tudo vê. Se você sente que deve ouvir as duas opções, sinta-se à vontade, tá bom? Faça aquilo que o seu coração lhe intuir. Para ambas as tiragens, teremos o oráculo da ação, teremos o Lenormand, de Madame Lenormand, e Dona Maria Padilha, pra trazer a nós as clarificações para serem entregues do que está por vir na sua vida amorosa pra um futuro imediato. Ao final da segunda leitura do Olho que Tudo Vê, teremos a nossa oração de libertação, onde vamos juntos decretar e deixar ir todas as crenças limitantes que estejam travando o nosso caminho e o nosso progresso. E se assim você deseja alcançar em sua vida a abertura de portas para que um novo ciclo se inicie em sua vida, eu vou pedir pra você deixar seu nome aqui abaixo. Porque nós vamos juntos, ao final da segunda leitura, intencionar em oração para que o nosso Pai Criador interceda por nós. Mas agora, se concentra aqui com a gente. Eu vou montar os dois montinhos, então firme seu pensamento, veja com qual você se conecta. Eu autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues a cada um dos meus amigos e amigas que aqui chegaram em nosso canal. Gratidão pela oportunidade. O que está por vir na vida amorosa dos meus amigos e amigas que aqui estão conosco? Vamos descobrir. Sim, sim, sim. E também, madame Lenormand, que Santa Sara, nossa protetora, nos cubra com seu manto celestial, afaste as negatividades que, porventura, estejam querendo nos atingir. Senhora protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, nos proteja e ilumine nossa caminhada. Pronto, montinhos devidamente distribuídos. Com qual opção você quer obter a sua mensagem? Eu sinto que devo ouvir as duas opções. Então, sinta-se à vontade. Escute as duas. Sim, às vezes a gente sente que... Ah, mas eu quero ouvir. Às vezes, sim, se somam a mensagem de um e de outro, adequa a sua realidade, tá bom? A tiragem é coletiva. Então, esse é o momento. E ao final da segunda, vai ter a oração. Mas vamos agora, vamos lá, vamos nessa. O que está por vir na sua vida amorosa, futuro imediato, pra você que se conectou ao nó celta. Vou deixar o olho que tudo vê aqui ao lado. E já ele entra. E vamos iniciar. O que está por vir na sua vida amorosa? Meu amigo e minha amiga, tem pessoas te admirando, tá? Tem pessoas te admirando, que querem ter um contato mais a fundo com você. E é como se você estivesse deixando a oportunidade seguir, passar, tá bom? Me mostra de situações passadas que você viveu, sobre traições, sobre angústias, sobre acreditar em alguém que, na verdade, não foi aquilo que você imaginava. Mas, saiba que o novo vem pra você. Sim, saiba que existem pessoas que realmente não são dignas de receber o amor, o sentimento, né? Que alguém possa nos confiar, que é a coisa mais bela que podemos entregar ao outro. É o nosso sentimento, a confiança, né? É algo que dinheiro não paga. É o tipo de coisa não palpável que não tem preço, tem valor, né? É de valor inestimável. E tem gente que não sabe valorizar isso. Infelizmente. Mas, fazer o quê? O que nós podemos fazer é aprender a nos proteger. Aprender a reconhecer. Aprender a observar mais o comportamento dessas pessoas. Como essas pessoas tratam quando alguém chegar na sua vida. Observa como essa pessoa trata os familiares, as pessoas que cercam. Se fala muito da vida alheia. Esse tipo de gente, a gente tem que manter distância. Tá bom? Então, me fala você passando por um ciclo realmente de se curando. Você, não é que você se camuflou, mas você preferiu se retirar pra exatamente se recompor. Tá bom? Mas você é uma pessoa iluminada, você é uma pessoa bela. E tem muitas pessoas que te admiram. E bela de essência. Tá bom? E você superando essas chicotadas, essas cipoadas, né? De gente aí, que infelizmente não soube valorizar aquilo que você entregou com tanto sentimento. Mas você superando e tendo a possibilidade de ter uma união feliz. Então, o que está por vir na sua vida amorosa? É essa expansão. Você saindo de um casulo. Você saindo de trás da mata. Tá? De trás desse véu. E realmente se sentindo a cada dia mais forte, mais convicta. Saindo de baixo. Saindo da penumbra. E realmente colocando a cara no sol. Saindo do fundo do poço que alguém te colocou. E mostrando que não, eu me reconstruí. Hoje, eu sou muito mais forte. Hoje, eu estou preparada assim pra viver algo que vai vir pra somar. E não que eu vou viver a vida do outro. Ou vou depender de um outro. Não. Ninguém depende de ninguém. A única pessoa de qual eu dependo é de mim mesma. Tá bom? Então, você tendo uma união saudável, uma união feliz, alguém se declarando pra você. Saiba que tem pessoas que te admiram. Tá? Mas é como se você não estivesse se permitindo a enxergar a isso. Então, vamos virar essa chave e vamos permitir que isso se manifeste nesse sentido de você mostrar com comportamentos, um sorriso. Um sorriso é a curva mais bonita que qualquer ser humano tem no corpo. É a curva do sorriso. Tá bom? E você tendo a opção de escolher. Ficar na estagnação. Você sabe o que você vai colher se você ficar isolada. Você, na verdade, vai dar pra cobra que te traiu a razão. porque alguém que te trata como te tratou esse passado é porque quer te ver na merda mesmo. Perdão da palavra. Mas quer te ver ali, no fundo do poço. Você vai dar esse gostinho pra essa pessoa? Não dê. Tá bom? Escolha a porta da luz. Vá em direção ao novo. Vá o dia após dia. Não é que você já vai sair e já vai conhecer seu novo amor. Não é assim que as coisas acontecem. É a construção do dia após dia. Mas tendo uma base. E qual é essa base? A base da sua reconstrução. O que você reconquistou aí no seu amor próprio, no seu autoconhecimento. E me mostra alguém declarando pra você. Mostrando pra você que realmente quer estar com você. E alguém que vai cuidar muito bem de você. E me mostra essa pessoa mais madura. Tá bom? Essa pessoa chegando até você essa pessoa que chega até você como um amigo. Chega com um elo de amizade. E com o tempo vai aí se abrindo e se expandindo e se transformando esse elo de amizade em amor. Ah, mas eu sou casada. O que que então tá por vir na minha vida amorosa? Se você está casada e passou por uma situação de traição, tá bom? Me mostra sim. vocês podendo superar essa situação se assim você desejar. Tá? Fica nas suas mãos o poder de escolha de querer continuar vivendo em uma situação onde houve a traição por um bem maior que você julgue ser maior que vale a pena superar essa situação. Aí fica ao seu critério. Porque fica me fala sobre escolhas e decisões. aqui sim é um jogo que me fala sobre mágoas passadas sobre brigas sobre traições angústias houve chicote houve traição tá bom? Havia harmonia você vivia uma harmonia mas de repente tudo caiu de uma como se fosse mesmo você não esperava você foi pega de surpresa nessa situação que ocorreu que te desestabilizou totalmente pra você não havia problemas de repente quando veio veio como um tsunami e te sufocou e aí agora como eu faço e isso te deu um certo receio um certo medo então pondere aquilo que realmente você aguenta suporta e tolera tá? não se anule por ninguém você é luz você merece mostrar ao mundo as suas potencialidades e não viver à sombra de alguém que não tem caráter tá? mas aqui me fala de escolhas e decisões tudo bem meus amigos tudo bem minhas amigas espero ter ajudado e auxiliado a cada um de vocês que chegou até aqui e vamos pra quem se conectou ao olho que tudo vê que aqui está a nossa segunda leitura vou tirar aqui lembrando que ao final da segunda leitura teremos a nossa oração de libertação onde vamos decretar e deixar todas as crenças limitantes que estejam travando o nosso caminho e o nosso progresso quero também pedir pra você deixe seu like se inscreva no nosso canal muito obrigada por você que está aí interagindo conosco muitíssimo obrigada vamos então você que se conectou ao olho que tudo vê o que está por vir na sua vida amorosa futuro imediato vamos lá expansão nascimento e persistir o que você está fazendo saiba que você está fazendo o universo está aqui te confirmando você está no caminho certo não desista persista está pra nascer exatamente a fase que você tanto desejou você está numa fase de expansão dê atenção a sua criatividade a sua mente aos seus lampejos a sua intuição o universo os seus anjos seus guias seus mentores em quem você crê saiba que eles estão mandando pra você a todo instante mensagens pra que você saiba o caminho a seguir tá bom persista não desista e nasça pra essa nova fase pra esse novo ciclo aqui é uma confirmação de expansão tá bom perigos e dificuldades todos temos na jornada mas me fala que isso transforma a sua a sua gana a sua vontade tá bom me fala sobre notícias chegando até você que você já estava aguardando por isso não desista continue porque você vai receber sim tá uma confirmação que você estava aguardando principalmente no campo sentimental pode ser um contato de alguém que você queria ver há muito tempo pode ser tá bom se você é casada pode ser ou tem namorado ou namorada uma notícia que vocês como casal estavam aguardando também tá que não foi não ocorreu no primeiro momento mas que agora se confirma tá bom houve uma dificuldade inicial mas agora se encontra um terreno fértil pra poder ser haver a realização tudo bem a confirmação duas vezes da âncora aqui fala também sobre sorte tá sorte nós também é bom ter né na caminhada da vida nós temos sortes aí e a sorte tá com você tá bom interessante sai você aqui duas vezes no jogo então realmente me fala de um momento que você tem valorizado você mesma tá vamos tirar aqui mais uma que você tem focado em você nos seus sonhos nos seus desejos e o que vier pra somar na sua vida amorosa vem pra agregar e não pra subtrair ou pra te colocar em dúvidas você é muito segura e muito convicta tá independente também de estar com alguém ou não me mostra você muito certa dos seus desejos do que você quer alcançar e quem vier ou quem estiver com você tem que estar preparado pra estar ao seu lado e não atrás ou muito à frente você quer crescer você quer expandir você quer alcançar novos voos alcançar novas distâncias novas histórias não persista que é um nascimento é um renascimento pra você na sua própria história tá bom se você está sozinha a fase é de expansão chega sim um novo amor pra você aqui confirma me confirma até alguém de outro estado ou outro país pode haver distância sim tá e você superando essa distância esses labirintos e podendo ir encontro um com o outro me mostra você enxergando as situações de uma perspectiva do alto como assim quando a gente está vivendo aquilo às vezes a gente se perde numa confusão mas quando a gente dá um passo pra trás a gente ganha uma amplitude de visão e vê melhor as situações me mostra em você nesse momento de expansão de amplitude você enxergando tudo como um todo use isso ao seu favor e não somente no campo amoroso na vida sentimental usem todos os sentidos da sua vida porque a âncora também puxa pro lado profissional e aqui confirma também ganhos e oportunidades mas vamos focar no lado emocional no lado amoroso me fala sobre um golpe de sorte algo aí que estava travando que você estava achando que não ia acontecer de repente acontecendo o que quer que seja você vendo a sorte ao seu favor você fala nossa realmente Deus agora me ajudou legal sorte mesmo pode contar com a sorte que ela vai estar contigo fala sobre alegrias na sua vida sentimental independente de estar solteiro ou não você se sentindo bem segura e sabendo que vale a pena acreditar em você e persistir porque você vai alcançar o que você deseja o que você sonha você deseja estar com alguém que vai te fazer feliz que vai te trazer estabilidade isso vai acontecer tá bom se você deseja realmente ter alguém para estar ao seu lado mas que não te atrapalhe nos seus planos que você tem ambições muito grandiosas e quer construir algo mas não quer que alguém venha para atrapalhar tenha certeza que o que você desejar você vai alcançar o universo está te ouvindo e você vai alcançar e vai viver isso mantenha o seu pé no chão mantenha a persistência e aproveite esse novo ciclo que entra e inicia para você me mostra você conhecendo novas pessoas entrando novas pessoas no seu ciclo e pessoas que você nem imaginava assim de uma cultura muito mais sábias que pessoas que sabem são eloquentes sabem se posicionar que tem uma cultura de via conhecem outros lugares e você entrando nesses ambientes e também somando e agregando isso a sua história e também vislumbrando a oportunidade de você também viver essas experiências tá bom e óbvio que você vai querer estar com alguém que também tenha esse caminho essa expansão e essa visão e você tendo essa oportunidade ah mas eu já tenho alguém eu vejo vocês crescendo expandindo juntos com essa pessoa tá bom me mostra planos similares então aproveite porque vai haver oportunidade consolidação firmeza e persista não desacredita tá bom que a jornada se faz na caminhada então saiba saborear e aproveitar as conquistas diárias por pequenas que sejam celebre porque quando você chegar lá no topo e ver a vista e olhar pra trás eu tenho certeza que você vai sentir muito orgulho do hoje então vive o hoje vem oportunidade amorosa vem abertura de caminhos vem soluções tá chegando sim uma solução que você tava já aguardando que por algum momento já tinha sido travada mas agora se expande e você aí ó deslancha fala sobre novo amor fala mas alguém que entra realmente pra somar junto a você e quem já tem alguém fala sobre expansão a dois compreensão tá bom e confirma expansão de caminhos tanto no lado sentimental como financeiro para ambos tudo bem essa pessoa é encantada por você e não tira você da cabeça isso é um fato se você tem alguém essa pessoa pensa em você demais te admira demais não perde o foco de você e quem for solteiro e a pessoa for entrar na sua vida saiba que essa pessoa também será muito encantada e vai ter uma admiração louca por você por essa luz por você ser quem você é simples assim tá bom você não vai precisar se adequar a história de ninguém a sua história será a melhor história e essa pessoa vai admirar isso de uma forma incrível pode ter certeza tudo bem meu amigo tudo bem minha amiga espero ter ajudado e auxiliado a cada um de vocês que chegaram aqui em nosso canal a quem deixou o like se inscreveu muito obrigada e vamos agora a nossa oração de libertação a aqueles que firmaram o pensamento que deixaram o nome aqui abaixo nos comentários vamos em oração nesse momento eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso não alimento mais a negatividade a amargura a mágoa ou ressentimento eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado em minha mente apenas conservo a positividade e a crença no melhor todos os meus traumas se dissolvem os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho eu me vejo como um ser de luz belo inteligente capaz amoroso saudável e merecedor atraio pra mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada minha existência é próspera e abundante pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava minha vida estagnada nesse instante me liberto dos traumas de meus antepassados das crenças limitantes absorvidas dos meus pais dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei de todas as situações mal resolvidas do meu passado estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia agora assim seja assim é e assim está decretado e a gente se vê num próximo contato aqui do nosso universo da clarividência online até uma próxima tchau 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 tchau